A Câmara de São José do Rio Preto realiza na terça-feira, dia 25 de abril, a 14ª Sessão Ordinária de 2023. Na ocasião, os vereadores vão analisar dois projetos de lei complementar de autoria do Poder Executivo. O primeiro projeto cria três cargos na Prefeitura. São dois cargos de procurador e um cargo para museólogo. Esses cargos serão preenchidos por concurso público. Essa matéria será analisada em segunda discussão. O segundo projeto de lei complementar da pauta será votado em regime de urgência, ou seja, tanto em primeiro quanto em segundo turno. A medida dispõe sobre o novo programa de pagamento incentivado, o PPI. Essa iniciativa permite que os contribuintes que tenham dívidas com a Prefeitura possam pagá-las com desconto de até 100% de juros e multa. A pauta traz ainda projeto de lei do Executivo que institui o Sistema de Inovação de Rio Preto e também o Fundo Municipal de Inovação. Essa matéria será analisada em segundo turno. A medida busca ampliar o desenvolvimento industrial, tecnológico e o empreendedorismo inovador aqui no município. Ainda na décima quarta sessão, será apreciado o projeto de lei de Anderson Branco. A medida regulamenta uma lei federal, a Lei nº 13.722. A norma obriga que professores e funcionários de escolas e creches privadas e públicas aqui do município tenham capacitação em noções básicas de primeiros socorros. Esse projeto será votado em segunda discussão. Também em segundo turno será discutida aí uma proposta de Jean Charles Serbeto. A matéria institui a Política Municipal de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. O projeto prevê que a Rede Municipal de Saúde deve desenvolver ações com o objetivo de reduzir a incapacidade causadas por essas doenças, entre outras ações, claro. Ainda de autoria de Serbeto entra na pauta a medida que institui uma política de incentivo ao uso de veículos elétricos e híbridos. A proposta prevê a desoneração tributária e até a reserva de vagas aí destinadas especialmente a esses veículos. Esse projeto deve ser apreciado em regime de urgência. Em urgência também será discutido um projeto da vereadora Karina Caroline. A proposta institui aqui em Rio Preto a credencial para a pessoa com doença de Parkinson. Com isso as pessoas portadoras da doença poderão requerer aí junto à Secretaria de Saúde uma credencial para atendimento preferencial, entre outros muitos benefícios previstos na proposta. A pauta da 14ª sessão traz ainda um projeto do vereador Pedro Roberto. A proposta institui e inclui no calendário oficial do município o dia da comunidade angolana a ser comemorado anualmente em 29 de junho. Essa matéria será votada em segunda discussão. De João Paulo Rilo será apreciado aqui no plenário um projeto de lei que inclui no calendário oficial do município o dia Marielle Franco de enfrentamento à violência política de gênero, a ser celebrado anualmente no dia 14 de março. Essa proposta será analisada na legalidade. A primeira discussão. E de Júlio Donizete, a pauta traz, em primeiro turno, um projeto que corrige um nome de rua no residencial Sete Sul 2. É só uma correção de nome para constar na placa o nome correto da pessoa homenageada. A sessão começa às 2 horas da tarde e a TV Câmara transmite tudo ao vivo, você já sabe, pelo canal 4, Nete Claro, e também pelo canal 28.2, em sinal aberto. E também pelo site da Câmara e redes sociais do Legislativo. Vivian Lima para a TV Câmara, o canal do Legislativo.